Mas posso falar isso ai de peido? A gente ta num grupo do peido Qual é o grupo do peido? Vamos colocar uns ai? No grupo do peido? Ta eu, Cossiello, Inutilismo, Igão e mais uma galerinha Mas vocês colocam o celular perto do ânus? Não pode falar, é só peido Grupo do peido Esse aqui é do Inutilismo Metraladora Mais um dele Mas eu sou recordista É, você é o que mais manda Mas vocês colocam na orelha o telefone Que isso mano? É um alien É um alien É um alien Abriu a porta do banco Tudo errei É, você ta mandando muito Os caras não tem cu Só eu tenho cu Você ultimamente foi recordista Mas se eu boto uns aleatórios aqui tem uns meio absurdo Ó, 13 segundos Vamos ver esses de 13, vamos ver Você é uma tia dando bom dia Na moral, esse grupo ta paradão Fala ai se vocês vão continuar Se não eu deleto Eu boto outra galera E eu peidei Eu peidei Peidei no final, olha aqui Peidei no final ó Se não eu deleto Eu boto outra galera Respeita caralho Respeita caralho Mas não respeita caralho Respeita caralho Respeita caralho Tem um pedro de gão ai? Ass Ass É uns pedros nojento Ass Uns pedros de bunda fechada Eu sei como é que é Mas acho que não tem não, ele ta no grupo? Ah, ele deve ter mandado em 2002 mano Acho que em 2012 Ele mandou o último pedro Como é que é um pedro de bunda fechada? Não, é apertado mano Deixa eu ver, deve ter do igão Duigão, duigão, duigão Ó aqui tem NOOOOO É apertado mano O bagulho é Não é legal E sente cheiro né? Você ouve um negócio desse, sente cheiro Não, você já vê o cheiro junto É horrível mano Coisa ruim demais Cri um grupo de peido mano É da hora, é da hora Seus melhores amigos e criam um grupo de peido A gente tem um grupo de peido mano Eu faz tempo que não peido velho Sério? Tu ta com problema no intestino? Ai quando o peido nem faz barulho Hahahaha 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 Só sai o Não, meu peido é assim ó Hahahaha Feio de velho O dele sai ato Hahahaha Hahahaha Como que é? Hahahaha 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 Ai espero que o público esteja dando risada Hahahaha 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 É tudo que eu espero mano É tudo que eu gostaria Hahahaha Se não os caras vão falar São três imbecil Tchau Tchau Tchau